Uma outra coisa que eu queria lembrar com você, um outro momento que ajudou a você ter problemas e tal, mas foi plenamente justificável, foi a tua amizade com o Kimo. O Kimo era visto como o anticristo, literalmente, do jiu-jitsu, porque era o cara que fez aquela luta duríssima com o Royce no UFC 4. Aí no UFC 8, esse cara te salva numa situação junto com o Alan, que foi uma situação que podia, de repente, ter até morrido ali e ele entrou no meio e te salvou, e aí isso explica. Ele não era meu amigo, não era nada ali. Ele me conhecia, lógico, mas... Conta pra galera o que aconteceu nos bastidores desse UFC em Porto Rico. Engraçado, essas pessoas que eles falam que são os tchan-tchan-tchan do jiu-jitsu são as pessoas mais fiéis comigo. Eu vou te contar um lance do Kimo, assim que eu terminar essa história da briga ali, como eu conheci o Kimo, que nem duvido que um lutador de jiu-jitsu fazia isso. Que até nego da família fazia isso. Vamos falar do Kimo. O Kimo, eu lutei o UFC 8, e ele fez a super luta desse evento, né? Ele e o Ken Shamarok. Era um evento que era... O UFC antigamente era as sextas-feiras, né? E antes desse evento, uns três meses antes, dois meses antes, o Alan estava morando comigo. Então, eu tinha, na época, eu dava aula em duas academias e fazia rodízio junto com ele. Nesse dia, eu fui numa academia em Pomona, que é mais longe ali de onde eu morava, e o Alan ficou em Newport Beach. E nesse dia, o Kimo foi treinar lá em Newport Beach, ele e mais três bichos grandes, né? Estava nem sabendo de nada, foi lá e o Alan estava lá, e tá legal. E... Pegou os caras de tudo foi jeito. O tanque, o... Todo mundo que estava com ele. Aí, depois, quando cheguei em casa, o Alan falou, quem foi treinar hoje lá foi o tanque lá, a gente fez um treino lá, fez ele bater lá, ele, os amigos dele, ah, legal, a bandeira. E, pô, ficou por isso mesmo, um negócio normal. O Alan era, porra, terrível mesmo, pegava todo mundo. E... Aí, teve o meu evento lá do... Lá do... Lá do UFC. Aí, o... Teve... Que era até o nome... O nome era Davi Golias, né? O nome do evento. Shamrock vs Kimo, o cartaz e tal. Olha aí, ó. O Léo botando aí o... Aí, ó. Esse mesmo. Friday, February 16, isso aí, 96, né? Shamrock vs Kimo. E Davi Golias Tournament, que era um torneio com muitas diferenças de peso, inclusive tua luta com o Paul Vargas, que a gente já falou há meia hora atrás. Mas segue. E aí, eu... Um dia antes, né? Na quinta-feira, traz fotos, fazia entrevista, essas coisas todas, já tava todo mundo lá, né? Pessoal meu, pessoal do Brasil. E... E o papo que rolou, que o Tanque falou... Ah, que... Falou o becheiro do Alain, né? Ah, naqueles dias eu deixei, eu levei na brincadeira, que foi ser verdade mesmo, eu tinha pego aquele magricelo passador de fome lá do Brasil, ia ter amassado ele, não sei o quê. Aí chegou no meu ouvido, a pessoa que me falou isso, falei, porra, por favor, nem fala isso pro Alain, porque, porra... Eu sei que vai dar merda, né? É a mesma coisa de falar... Ó, vai lá e fala pro Alain, que foi a primeira coisa que o cara fez, como viu o Alain. Mas o Alain tava concentrado comigo ali, aí não... Não falou nada também, né? Nem comentou nada comigo, aí teve o dia seguinte, foi a luta, e parece que o Alain, o Tanque tava falando besteira durante a minha luta. Aí o Alain mandou ele calar a boca, o Alain esbarrou com ele no corredor, e falou, como é que o senhor é essa falando que eu sou isso, aquilo? Porra, próxima vez que a gente for treinar, eu vou te meter a porrada. Mas o Tanque tava sozinho e não falou nada. Eu me lembro que eu já tava já no venciário, o Alain foi lá me buscar de novo. Não, tu vai entrar no ringue de novo? O cara não vai lutar mais, porra. Pra mim, você ganhou a luta, porra, você vai continuar lutando, porque o Paul Valles não lutou mais depois da minha luta. Aí o Alain me pegou, aí eu fui até lá, se tiver mais luta, eu luto. Estava lá pra isso, né? Aí botou outra pessoa lá no meu lugar, lá, que lutou com o Dump Frye, depois o Dump Frye pegou a final com aquele gorilão lá, o Burilux. mostrou o valor dele lá, né? Aí tudo bem, aí morreu, ficou por isso mesmo. Aí teve a luta, aí teve a superluta, eu me lembro que eu tava lá em cima, que era tipo a arquibancada, né? Mas tinha muita gente minha, junta, lá no evento, né? Vou botar aqui só pra... Descarregar. Tranquilão. Aí tinha muita gente minha lá, né? Vieram do Brasil, vieram da Califórnia, né? E eu vi o tanque vindo com mais oito pessoas na direção do Alain, que tava sozinho lá embaixo. Aí já vi que ia ser com confusão, que o Alain já falou, já falava pra mim que tinham discutido com o tanque, tendo até a porrada nele. Aí eu vi que ele ia da direção do Alain, eu já fui descendo e levando todo mundo junto comigo. O Carino tava lá também, desceu. Aí foi o terror. Foi o terror pra eles, né? Na hora que eles chegaram, chegou perto do Alain, já tinha cinquenta perto deles também. Aí eles saíram correndo, aí fizemos o terror lá no hotel, lá que ele tava lá, batemos na porta dele. Mas só que no dia seguinte, no sábado de manhã, não foi todo mundo embora. E o pessoal que tava envolvido no evento, e o pessoal do tanque, ficaram. Aí só ficou só eu e o Alain. Aí à noite, no hobby do hotel, tava só eu e o Alain, tava o Kim, conversando com mais outro amigo dele lá também, mais separado da gente. Aí eu vi o tanque entrando no hobby junto com o pessoal dele todo. o Tito Ortiz tava até junto. Aí o Tito Ortiz não era o Tito Ortiz que era, mas tava junto. Aí veio pra cima da gente. Falei pro Alain, pro Alain, acho que hoje é um bom dia pra gente morrer. Tá falando, levanta aí. Levantou, viu os caras, a gente ficou ali esperando. Aí nisso o Kim, o pessoal já tava sabendo, a confusão um dia antes, sacou a parada, aí pum, parou do meu lado, e esse outro grandão parou do lado do Kim. mas tinha quatro pessoas ali com a disposição contra oito. E oito, o maior era o tanque, que era tudo garoto. Aí o tanque sentiu ali o clima e pum, desviou, e foi pra, desceu uma mascada que tinha ali. Aí ó, vi aquela respirada boa, o clima tava do meu lado. Falei, pô, obrigado pela atitude, comprou o nosso barulho aqui. Aí ele chegou pra mim, pô, John, posso pedir um favor? Claro. Pô, você me ensina esse Brasília Jiu-Jitsu? Claro, lógico, vai lá na academia lá, pô. Aí eu dei o cartão pra ele, isso no sábado, à noite. Pô, segunda-feira ele já tava lá. E virou meu aluno, meu amigo, minha família, até hoje. Obrigado.